Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de builds do Smite da Season 4. Dessa vez vamos fazer a build do Muzenkabe. Bom, primeiramente vamos dar uma olhadinha nas suas habilidades. A passiva dele é abelhas. Inimigos afetados por abelhas tomam dano a cada 0.5 segundos por 2 segundos e são revelados no minimapa. Inimigos próximos também recebem dano, continuando a se espalhar em inimigos próximos com o passar do tempo. Ataques básicos de Muzenkabe reiniciam e aumentam a duração para 4 segundos e cada alvo atingido por 4 segundos será desarmado por 1 segundo. Dano por tic, 8 mais 5% do seu poder físico. Então repara que conforme você vai batendo, você vai dando também dano contínuo no inimigo. E esse dano contínuo é bem alto, pode chegar a 100, até passar de 100 por tic, fora o seu dano natural de ataque básico. A primeira habilidade, Colmeia. Abelhas vão a um enxame na área, criando uma nova Colmeia que concede movimento e cadência a Muzenkabe. Ele também cura uma pequena quantidade a cada segundo, que permanece perto das Colmeias. Colmeias revelam inimigos a 20 unidades dela. As Colmeias só podem ser destruídas por ataques básicos. Você pode criar até 6 Colmeias. Bom, você pode espalhar essas Colmeias pelo mapa, pela região por onde você vai andar. Dessa forma você vai ter até 12 de cura, 30% de movimento, então é muito mais do que uma bota dá. E a sua cadência de até 50%. Duas coisas aqui. Primeiro, você não vai precisar usar bota. Esquece, Muzenkabe não usa bota. Segundo, você pode optar por nenhum ou no máximo um item de cadência. Então, foca tudo em poder e ataque crítico. Você vai bater muito e dando um hit atrás do outro. Enxame. Muzenkabe invoca um enorme enxame de abelhas que voam em um caminho à sua frente, causando dano a todos os inimigos atingidos e aplicando abelhas neles. Isso dá 280, mais 80% do seu poder físico. Então, dá um bom dano. E, como vai aplicar abelhas a ele, ele vai ter também um dano contínuo ali por 2 segundos. E se você der um hit, renova por 4. Mel. Muzenkabe espirra mel em uma área, retardando todos os inimigos na área. Abelhas de coméias em um alcance de 90 e enxame voarão por cima para proteger o mel, causando dano a cada 0.5 segundos e aplicando abelhas. Então, vai aplicar dano contínuo a todos os inimigos ao deixarem o mel. Dano por tique. 61 mais 15% do seu poder físico. Então, vai bater ele muito próximo de 100, 110 a cada 0.5 segundos. Se você combar, aí vai ser muito dano. A ult é o ferrão. Muzenkabe dispara um enorme ferrão que causa dano a todos os inimigos em uma linha. Ficando preso na primeira divindade atingida. Aplicando abelhas a essa divindade também. E os aleijando por 3 segundos. Se o alvo morrer ou 3 segundos se passarem, o ferrão cai no chão por 4 segundos. Se Muzenkabe pegar seu ferrão, ele ganha uma redução significativa no intervalo do ferrão. Se você ultar, esperar o ferrão cair e conseguir pegar o ferrão de volta. Você vai reduzir em 80% o intervalo, o cooldown da sua ult. E aí, ele vai bater 595 mais 110% do seu poder físico. É um dano bem alto. Vamos aqui para a nossa build que nós recomendamos aí para o Muzenkabe. Nós recomendamos isso daqui, ó. Transcedência. Cólera de Jotun. Forja de Sangue. Executor. Arauto da Morte. E Malícia. Acho que a única mudança que aí você pode pensar ou não em fazer. É trocar o Executor pelo Vento Demoníaco. E ganhar mais chances de ataque crítico. Mas o Executor também é muito bom. Ambos dão o mesmo nível de cadência. Então, sua cadência vai ficar alta, ó. Vamos ali com 1.5. Vai chegar muito próximo dos dois de cadência. Conforme você usar a sua primeira skill. Você vai ter redução de intervalo. Vai ter poder. Vai ter penetração com a Cólera de Jotun. Vai ter penetração com o Executor. A Forja de Sangue vai te dar poder. Roubo de vida físico. Ainda vai te dar um escudo e ganho de movimento se você matar alguém. Transcedência. Vai te dar mana. Vai te dar poder físico. E é isso aí. Vamos testar. Vamos mostrar pra vocês. Quanto de dano que o Muzenkabe consegue dar com essa build. Essa build pode te surpreender, tá? Parece estranha até. A certo ponto. Não ter bota. Não ter quase nada de... De cadência. Começa a bater muito. Muito mesmo. Bom, primeiro vamos upar. Minions have spawned. Aquilo que eu tava falando pra vocês. Se a gente reparar aqui. A nossa cadência. Estamos com 1.27. E o nosso movimento de 365. Vamos usar aqui então. Nossa habilidade. E a nossa cadência vai pra 1.75. E a movimentação pra 471. Isso vai ficar muito rápido. Muito rápido mesmo. Bom, e aí você pode combar algumas skills. Por exemplo, soltamos esse item aqui. Se nós jogarmos mel no chão. Olha lá. As abelhas vão. E aí nós podemos combar com a segunda skill. Dando bastante dano contínuo no inimigo. Percebem? E se a gente fizer isso muito rápido. Claro que vai ser mais eficiente. Viram? Vários danos por segundo. E a gente pode renovar isso. Com os nossos ataques básicos. A gente já deixou passar. Então. A gente não vai mais infectar o cara. Mas ó. Soltei. Soltei. É você ficar batendo. E vai renovando. Enquanto você conseguir acertar. Você vai renovar o efeito. Vamos equipar aqui o nosso personagem. Sem gritos. Tô começando com a Transcendência. Para tudo. Para tudo. Transcendência. Qual era de Jotun. Para ganhar logo a redução de intervalo. E aí você pode ir para a Forja de Sangue. Executor. Arauto da Morte. Malícia. Vamos ver como vai ficar essa brincadeira agora. Sem estocar a Transcendência. Olha o dano básico. 398 mais 99. O dano contínuo. Tá vendo? Tá subindo em amarelo ali. Isso que a gente não usou nada ainda. A gente combate as skills. Olha o quanto de dano que tá dando ali. 99, 28 mais o dano base de 400. Quase 400. E fritando até 955. Vamos ver a ult dele. Soltou. O Ferrão tá aqui. Espera o Ferrão cair. Pegou. Já pronto. Já tá faltando só 9 segundos agora pra usar de novo. E aí você já pode usar o Ferrão de novo. E o dano contínuo continua acertando. Vamos estocar aqui a nossa... Transcendência, não é? Eu vou usar... Nosso item. Olha o Rafa, como morre rápido. Vamos jogar um Ferrão nele também. Vamos jogar um Ferrão nele também. Eu não sei o que eu. Repare que na agenda você colocar vários... Desses enxames de abelha. Porque só de um é que vão atrás de novo. O Ferrão nele. Arraga o clã. Arraga o clã. É muito bom. É muito bom. Pronto, já... Vamos na nossa transcendência. Olha o caminho que a gente fez. Onde a gente tem o uso aí... Dos benefícios da nossa... Da nossa skill. A gente pode ir ampliando isso. Por uma distância muito boa. Vamos combate, então. Olha isso. Chega a bater mil e oito. Mais... Ali, ó. Vários danos de vinte e nove e cento e cinco. Um hit. É muita coisa. A gente pode fazer uma mudança aqui nessa build, ó. Tirando... O executor. Então a gente vai tirar a penetração. Mas vai ganhar também... Mais chances de acerto crítico. É, acaba que não tá gritando muito, né? Sabe como é o smite. Às vezes parece que você vai gritar mais, mas... Já viu que talvez não vai valer a pena pra vocês... Utilizarem o terceiro item de crítico. Então... Muito provavelmente o executor é o que você vai querer usar aqui. Vamos brincar aqui, ó. Com o venante de fogo. Olha como ficou minha vida. Bom. É isso, galera. Essa é a build que a gente recomenda pro Muzankabe. Valeu. E... Até a próxima.